Fala galera, aqui fala galera com o Café com Leite, trazendo pra vocês mais um vídeo de Plants vs Zombies Que ela já tinha começado uma partida aqui, eu tava jogando agora há pouco né Então, é, ficou assim Desse jeito meu né Então vamos lá Que raiva de vocês, zumbis Ficaram congelados Cancelados 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 Quero, 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 quero O que é isso? Uh, é o... Matamos! Ah! Ganhamos, né, galera? Boa, galera! Ganhamos! Ela já tinha começado a jogar Planets vs. Games, né? Dois! Tchau! 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 Por que as plantas estão atirando? Por causa Do aquecimento global Vai! Boa! Boa! Boa galera! Ganhamos! Boa galera! Vamos para a próxima partida! Eu vou usar esse! Boa! 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 Eu vou usar esse! Boa! 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 Agora vai ser 4 por 4, né? O porra aqui, um destrói o túmulo e o outro destrói. Pra que serve esse túmulo? Só pra perder tempo, né? O porra aqui, um destrói. O porra aqui, um destrói o túmulo e o outro destrói o túmulo e o outro destrói o túmulo. Pelo que eu sei, né? É. O porra aqui, um destrói o túmulo e o outro destrói. Você vai ver se você tiver mentindo pra mim, periquito. Você morre hoje. Tô brincando, eu vou ser cruel com o periquito. Eu já vi, periquito. Oxi! Esqueci que esse bicho queima as plantas. Poxa! Ah, meu Deus! Ela é bonita, sou eu. Não. Não. Nossa! Não tem. Não dava. Não tinha como. Ah, não. Vai não. Vai dar. Queima. Socorro. Pelo menos a tocha se apagou. Antes que queime. Boa, time plantas. Time plantas, né? Boa, boa. A primeira horda. Inclusive a última, né? Eu acho que ele para pra queimar, né? As plantas. São o caminho dele. Vai nada! Que bala, mano. O fumador aqui, ó. O fumador. Fica fumando. Fumador. Galera, meu objetivo é completar essa fileira certa. Não estragar ela como eu acabei de fazer, né? Mas eu vou mudar isso pra cá. Tá atrapalhando. Agora é só esperar. Só falta aquilo. Aquele trapézio ali. Se for um trapézio. Ah, vai sobrar nada. Trapézio. É louco. Trapézio. Trapézio. Então, galera. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamer sois tem gostado. Se inscreva no canal. Eu adoro vocês. E fui!